É uma parada federal, é meu irmão? Edmundo, o bad boy do Vasco, vem pra bater o pênalti. Maracanã, Vasco tomando posição, dita na meta. Atenção, ouvintes do Brasil, tomou posição. Edmundo, o bad boy pra bater, autorizado, atenção, correr, bater, pra fora! Corinthians! Corinthians! Corinthians, campeão mundial de futebol! Corinthians, campeão do mundo! 22 horas e 42 minutos do Maracanã! Termina o duelo de Juntos Brasil! No banho do mundo, é delírio, é soro, é lágrima! Nas arquibancadas do Maracanã, multidão ensandecida, porque hoje é a pátria preta e branca! Mas com o colorido de um verdadeiro campeão! Não importa se foi de canela, de bicicleta, de calcanhar, o importante é soltar esse grito! O grito de um sonho! Um sonho tão acalentado, Corinthians! Corinthians, campeão do mundo! Depois de quase 90 anos da sua fundação! O Corinthians tem o mundo a seus pés! O mundo está se curvando! O mundo está de joelhos, Corinthians! Corinthians, do primeiro título paulista de 1914! A conquista desse campeonato mundial! Sorria, Corinthians! Sorria, Corinthians! Sorria, Corinthians! O timão, é o timão que nasceu no bairro do Mão de Tiro no começo desse século! O timão do Tapapé, do Pais, da Maraconda, da Casa Verde, da Lapa, do Morumbi, do Capão Redondo, de Santana, do Jardim, de Itabão da Cega, da Freguesinha, do A! É o timão que acaba com as fronteiras, que está acabando com os limites, que acabou de conquistar o mundo! É o Corinthians, terço de raça, terço de paixão e tradição ao viregra! O Corinthians do eterno Ayrton Senna! O Corinthians da rainha do basquete hortência, do garoto do futuro! De tantos anônimos que escrevem a história desse país! Podemora, orgulhosa, fiel, orgulhosa pra sempre, galera ao viregra! Porque a festa é toda sua! É a sua força! É esse amor incomparável! É esse coração que dispara no peito! E que derrubou barreiras, invadindo fronteiras e levando esse nome sagrado pro mundo inteiro ler! Em campo, o suor dos oradores, as lágrimas dessa torcida apaixonada! Que ama, que chora, que chora a alegria dessa vitória! Parabéns, Corinthians! Parabéns, Corinthians! É a vitória que faz o pai beijar o filho com carinho! Que faz um garoto sonhar, que faz dois amigos se abraçarem! Que acalma a alma de tanta gente humilde! Que faz mais feliz, mesmo por instantes, toda uma nação! É esse Corinthians! Em 1º de setembro de 1910, às 20h30, sob a luz de um lampião de gás, no bairro Wilde, no Bom Retiro, São Paulo! Reduto de Imigrantes Europeus nasceu! 14 de janeiro de 2000! 22h44! Maracanã, Rio de Janeiro, a lágrima, o suor, a paixão ganha o mundo! O Corinthians está abraçando definitivamente esse planeta! Está ganhando o mundo! É a glória! É a vitória! É o momento máximo dessa palavra sagrada pra tanta gente! Pra 25 milhões de pessoas que amam esse time! Que idolatram esse time! É o momento grandioso! É o sonho acalentado há tantos anos! Torcedores chorando de emoção no Maracanã! Aqui em frente à cabine da Band! É o mundo que começa a entender o que representa esse nome! Esse nome mágico! É a magia chamada Corinthians que hoje está ganhando o mundo! E na magia desse nome! Uma história bonita! História enriquecida pelo título mundial! História de luta! De amor! De sacrifícios! De obstinação! De vontade! De paixão! De carna! Emoção! Traços de uma história de homens vituriosos! É o Corinthians! Grande! Forte! Como 25 milhões de pessoas sempre queriam! Vivendo o momento inesquecível! Do soro dos torcedores! Na lágrima! Na emoção de pótero no rosto dessa gente! Na reverência desse povo! Fazendo a sua maneira de homenagear o Corinthians! Corinthians campeão! Campeão! Campeão do mundo! Campeão mundial de futebol! O mundo está conhecendo o campeão Carmeira Henrique Navante! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.